Uou, 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 uou Calma, calma Calma, calma Tá tranquilo, a minha rima pode parar A caixa dá pau Mas não tanto mal que eu vou te dar Então agora se prepara Você já tá morto Mas é porque meu parceiro é de PH Eu sou do outro Aqui cê se fudeu Na rima passa mal Olha na minha cara Nesse minério é hospital É certo A sua morte já tá planejada Olha na minha cara que vai ser só pedrada Até porque parceiro A rima passa aqui Cê sabe que meu cristal é vivo de querido Por quê? Eu mando um cristal em que é maduro É porrada na sua cara É melhor ter feito o segundo Por quê? Cê sabe que vai sofrer uma cilete Olha como eu chego invadindo a sua mente Tá tranquilo? Rap não é crocodilo no assunto Pode ficar tranquilo Não aperto o curatilho Aqui é só facado É de mansinho Até porque parceiro Eu chego aqui no sapatinho Não adianta Vou pôr de pata Nem adianta fazer revésse Pra tentar me ganhar Eu não deixava Eu não deixava Pela E aí? O que que há? Ele te atacou Você vai deixar Ei! Falou que ia me dar um pau Mas você sabe que eu tenho um talento nato Agora eu te mato Minha rima é um fato E com esse pau, mano Eu faço, mano Um artesanato Você sabe que só falou besteira Você falou que dá um pau Se eu digo desceu Madeira Falou que é meu assassino Repite Você é um assassino Jogador de assassino Squid E eu sou tipo Greed Pô Eu sou o Greed Pô, pô, porra Eu sou lutador E olha só parceiro Eu paro e te escuto Sou um lutador Luto pelos mano Pitão de luto E agora você sabe Não recebe o voto Luto pelo luto Que nessa porra Eu ganho na loto Meu show é loto Rima no esgoto Agora eu te mato parceiro Você não vai ganhar o voto Falou que vai mandar pro hospital Te mando pro precipício Mandar pro hospital O cara que veio de um hospício E agora eu vou pensar Que você tá em falta Depois dessa matéria Precisa do psiquiatra Vem geral Vem geral Vem geral Vem geral Vem geral Uou 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 3 2 1 Viva Eu vim de Deus Pô Pra vir pra essa pré-seletiva Viajei mais de quinhentos quilômetros Sabe por que MC? Porque eu te batei quarenta e cinco minutos nesse cronômetro Olha o termômetro Esse clima tá quente Foto doente Agora prepotente Sabe que quinhentos quilômetros é a distância Pra bater MC Que aqui é pura ignorância É pura Arrogância Agora você sabe que na rima cê não broca Ok? Acho que você não entende Então presta atenção É arrogância Tá em óculos Tá em interrogação Mas agora eu te interrogo Você é o culpado Se você tenta bater Não vai ser desculpado Tentar me bater Que você é decepado Agora nessa rima mano Você foi dissipada E agora pode ser parceiro Que eu vou mandando Vem de Ilhéus agora Pra fazer o seu velório Sabe que eu sou somatório Mostrando que rap de Ilhéus A toque seguro Não é território Ooooooooh Geral vem Vem geral Vem geral Vem tirar Talvez, talvez eu não deixava 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 Estar em 3, 2, 1 Rima As bravas brincadeiras desse mano Eu não tenho que perder Hoje essa noite Tá no seu cano Até porque parceiro Tá de brincadeira Engraçado Cê abrir a boca Pra falar madeira Ó, aqui cê vacila E hoje eu te mato Cê sabe que a minha mente Já destila Veio de Ilhéus Aqui a rima e fria Seu otário Hoje pede de Ilhéus É a toa E ó, aqui cê não aguenta Pode parar É pra ver Na cidade que eu Vou te mandar Cê falou de hospício Aqui, tu cala a boca Hospício que é meu parceiro Cê briga com a camisa de forca Então tá tranquilo Agora cê desorda Até porque parceiro É forca Só que tu tá com a corda Então, só agora cê acorda Pra não enfrentar Não adianta Depois se lamentar Cê falou que era lutador Luta pela quebrada Eu te pergunto parceiro Até hoje cê não fez nada O que cê fez pela sua quebrada? Só envergonhou Por isso cê não vai passar Pra próxima fase Barulho pra batalha! Ooooo Diretor pra votação Família Diretor pra votação A faixa começou Barulhos pra rima de a faixa Ooooo Zoi Ooooo Firmar a faixa Ooooo Zoi Ooooo Mais um pouco mais Zoi Durados em 3, 2, 1 Dois Zoi Zoi para a próxima fase Salve de palmas Salve de palmas É isso aí Vamos que vamos Próximo sorteio Tchau